Torben Grael festeja ouro de Martini e Carrena, e elogia retomada, são especiais. Mais duas mulheres brilhando, brilhando. Ah, vocês estão na história mais uma vez. Ainda não caiu a ficha, tá difícil de acreditar. Foi uma Olimpíada que não foi tudo suave, tudo correu bem, tudo deu certo. Elas tiveram aquela primeira regata que estavam ganhando, aí tiveram problema, acabaram em 15ª, depois bateram na boia numa largada, tiveram uma penalidade, bateram na outra equipe, depois tomaram uma penalidade na largada de novo. Estava difícil, mas elas foram remando, foram remando e conseguiram chegar à última regata empatadas na liderança e hoje elas foram realmente especiais. Elas são muito boas com pressão e mostraram outra vez isso hoje. Pai de Martini e técnico da dupla comemora a trajetória das brasileiras nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Dos problemas nas primeiras regatas, ao bicampeonato olímpico da classe 49 Air Fx. Um dos maiores nomes da história da vela do Brasil, Torben Grael, é só elogios para Martini Grael e Carrena Kanzi, após elas conquistarem o bicampeonato olímpico da classe 49 Air Fx, nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Pai de Martini e técnico da dupla, o ex-vegelador exaltou a trajetória das brasileiras na competição, enaltecendo como elas superaram momentos de dificuldade para conseguirem a segunda medalha de ouro da categoria. Música